na Assembleia Legislativa. Sabemos que aquele espaço é um espaço de constante disputa e que realmente você tem sido a nossa voz, a nossa vez naquele espaço. E enfrentando tudo que a gente já sabe que você enfrenta. Então, nós vamos abrir para você aí e já agradecendo você ter aceitado o convite e estar com a gente hoje. Seja bem-vinda, Beata. Boa tarde. Oi, Adelaine. Boa tarde. Vocês me escutam bem? Sim. De fato, as conexões hoje, a internet muito instável. Eu quero agradecer e parabenizar, agradecer pelo convite, parabenizar pela iniciativa. Se nós não nos reunimos e se não buscamos entender de forma mais coletiva o que está acontecendo, a gente não consegue sequer elaborar o que fazer. nós estamos num momento de uma pandemia em que nós não temos uma coordenação nacional que nos direcione nesse enfrentamento. Também não temos liderança estadual que faça essa mesma, tem esse mesmo protagonismo de coordenar o enfrentamento à pandemia. Então, é muito importante que nós possamos sempre ter espaço de diálogo, de conversa. Quero cumprimentar também a Maria Helena, agradecê-la pela gentileza de lembrar como somos humanas. É exatamente isso. como somos feitas aí de tudo que todos nós somos, né? E, portanto, lembrar dessa humanidade é sempre importante. Eu quero cumprimentar os meus demais colegas de luta que estão aqui. Estou vendo a Augusta, de Sacramento. Deixar um abraço. Estou vendo o Zé Luiz, de Araguari. O Heraldo, de Capinópolis. O Sidney, de Tuiutaba. A Claudete, aí, de Uberlândia. Estou vendo também a Elaine, que é a nossa mediadora aí do debate. Estou vendo a Elaine, de Uberaba. Estou vendo a Luciana, de Araxá. O Ricardo, de Pato, de Minas. Tem mais pessoas aqui das regiões Uberaba. Além da Elaine, tem outros colegas. Também de Uberlândia tem outras pessoas. Eu vou cumprimentando aqui durante a minha fala. Acho que eu cumprimento tem o Darcy, de Tuiutaba também, junto com o Sidney. Bem, eu vou, acho que, dividir a minha fala em dois momentos. Primeiro é o momento geral que nós estamos vivendo. E depois vou tecer algumas considerações sobre a educação. O momento geral que nós estamos vivendo. O Brasil, em Minas Gerais, onde nós estamos, nós entramos em colapso. Nós precisamos entender o que quer dizer isso. Aquilo que nós evitávamos desde o início da pandemia, março de 2020, quando falávamos do distanciamento social, da necessidade de ficar em casa, a necessidade de diminuir a movimentação das pessoas. quando o Sindicato lutou tão bravamente para impedir que o governo do Estado convocasse os profissionais das escolas para o retorno presencial. Isso foi em abril do ano passado. Depois, quando o Sindicato também lutou e conseguiu, da mesma forma que em abril, impedir um retorno presencial, que o governo anunciou das aulas em outubro do ano passado. Todas essas ações, a Assembleia Legislativa ficou de março a setembro, sem atividades de comissões, o trabalho feito a partir da casa, para evitar o deslocamento das pessoas, era para evitar o ponto que nós chegamos. O colapso no sistema que nós estamos enfrentando se deve a uma política ineficiente, ineficaz, e, portanto, tem responsáveis em Minas Gerais é o governo Zena, nacionalmente é o governo Bolsonaro. Porque era possível que o Brasil e Minas Gerais tomasse medidas que impedissem o momento que nós estamos vivendo. O Triângulo Mineiro vive esse momento de forma muito intensa, falta o oxigênio, as pessoas estão na fila para a UTI, UTI lotada 100%, e vive a insanidade, como aconteceu em Uberlândia, do prefeito determinar retorno presencial de aulas. Porque o que nós estamos vendo agora, os sinais já estavam sendo dados nessa direção. E as autoridades, os gestores, já tinham as informações de como o Brasil caminhava para o colapso. Esse colapso, ele precisa ser combatido. Caso contrário, nós veremos um processo de mortes ainda maior do que o que nós estamos vivendo diariamente. As mortes são diárias, recordes e mais recordes de contaminação e de mortes por dia no país e em Minas Gerais. O mundo olha para o Brasil exatamente por essa pandemia descontrolada. E o Brasil olha para Minas Gerais e o Brasil olha para Minas Gerais por essa pandemia completamente descontrolada. O colapso de saúde, além de significar que nós estamos numa pandemia sem controle e, portanto, com um número absurdo de mortes, um número inaceitável, situações inaceitáveis, quer dizer que pessoas que não necessariamente estão com Covid começam a ter a sua vida em risco. Porque o colapso do sistema de saúde não é o colapso para quem tem Covid. O colapso é para toda a comunidade. É para toda a população de Uberlândia. E, portanto, qualquer pessoa que precise de um tratamento que exige uma atenção hospitalar, essa atenção está comprometida. E essa pessoa corre o risco da morte, como aqueles que também estão contaminados por Covid e hospitalizados. Em Belo Horizonte, ontem, o paciente chegou a esperar 20 horas dentro de uma ambulância, porque na unidade de pronto-atendimento não havia vaga. E não havia vaga em lugar nenhum. Porque esse é o quadro que nós estamos enfrentando. Eu acompanhava ontem, anteontem pela manhã, a situação de trabalhadores da Regap, trabalhador que guardava vaga na UTI da rede privada. Aí vem um outro mito, a ideia de que o colapso é na rede pública. Não é, pessoal. O colapso é no sistema. A rede privada já entrou em colapso e pede para a rede pública a disponibilização de leitos. Esse é o quadro que nós estamos enfrentando. Uma pandemia completamente sem controle, com tantas mortes e com colapso da saúde. Colapso da saúde que ainda pode significar a ausência de oxigênio. Aquele caos que nós enxergamos, que nós acompanhamos, que nós nos solidarizamos, que nós tivemos empatia com a população de Manaus, pode se repetir nas nossas cidades. Porque nós estamos... O colapso quer dizer que é possível faltar oxigênio também. É possível faltar medicamento. E, portanto, nós precisaríamos de ter uma coordenação estadual no enfrentamento a essa pandemia. Não temos. Cada um está agindo por si e o governo contra todos. Então, se você não tem uma ação articulada, o enfrentamento a essa pandemia se torna mais moroso, com resultados que demoram mais, e, portanto, nos impondo condições muito difíceis. O perfil de quem está internando mudou. O início da pandemia era uma internação muito mais de idosos. Pessoas mais novas estão sendo internadas. E mais pessoas estão sendo internadas. Então, daqueles que chegam para um atendimento de COVID, mais pessoas têm ficado no hospital. Então, o número de internação, que é o reflexo, é o colapso mesmo, o número de internação aumenta, aumentou mais. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos de medidas que não dependem só da gente para enfrentar esse colapso. Por isso, o fechamento das atividades não essenciais é tão necessário, associada a políticas que garantam condições das pessoas ficarem em casa. De renda, de auxílio, políticas que garantam condições de trabalho a quem vai trabalhar em home office. Então, políticas que possibilitem as pessoas ficarem em casa. Não adianta decretar o recolhimento das pessoas se o poder público não dá condições para que essa pessoa possa ficar sem transitar em isolamento ou diminuindo a sua circulação. Por isso, é um absurdo quando, no primeiro dia da onda roxa, o governador não deu ordem para que as escolas estaduais fechassem. Aquele primeiro dia teve uma circulação de milhares de pessoas, porque são 3.600 escolas, são dois auxiliares, um assistente técnico, alguém da direção. Façam as contas aí. Quantas pessoas circularam num único turno? Num único turno pelo Estado de Minas Gerais. Então, esse é o primeiro quadro que eu queria chamar a atenção. O colapso vem também pela ineficiência do governo Zema. Tem responsáveis. Em Minas, é o governo Zema. O governo Zema negligenciou a pandemia. Não fez política em relação à vacinação. Nós tínhamos, a exemplo do Butantan, condições de discutir a produção de vacina. Nós não fizemos isso para uma opção política do governador, que não potencializou a FUNED para isso. Enquanto o Butantan estava na luta para a produção de vacinas, a FUNED estava enfrentando uma política de desmonte, que é o projeto de lei que o governador encaminhou para a Assembleia, para a criação de um centro, fazendo a fusão da Escola de Saúde Pública, a FUNED e, se eu não me engano, um hospital. Quer dizer, a gente estava lutando contra um desmonte, a FUNED, com todas as suas energias, organizando esse desmonte, que é essa fusão, e nós deveríamos estar focados na vacina. Na vacina. Porque os países que hoje recebem e estão com percentuais melhores começaram a discutir contratos, compra, produção de vacinas, o ano passado, quando começou a pandemia. Começaram as discussões sobre a vacinação. E o nosso país, enquanto o mundo discutia vacinação, nosso país discutia cloroquina, nosso país discutia medidas preventivas, que nunca existiram. Então, quantas pessoas foram iludidas de que essas medidas preventivas preveniriam a contaminação e morreram, foram contaminadas. O governo gastou milhões naquilo que não tem repercussão nenhuma e fez isso por um propósito, a disputa ideológica. O governo Bolsonaro e agora o governo Zema transformam uma crise sanitária em disputa ideológica. É um absurdo. É merecedor de impeachment, tanto um quanto o outro. Porque isso não é um comportamento de um gestor público no enfrentamento a uma pandemia. Quando você tem a sociedade científica dizendo que não há comprovação. E eles permanecem. O governo Zema acabou de dar essa declaração da indicação de tratamento preventivo que não existe. Então, é preciso, na minha avaliação, inclusive, a responsabilidade desses gestores. É um colapso do sistema de saúde porque o governo não investiu no SUS em 2020. Aliás, investiu menos em saúde do que em 2019. Enquanto todos os estados avançavam no aumento do investimento em saúde, Minas Gerais regrediu. Investiu menos do que em 2019. Então, com esse quadro, é incrível. O governo Zema fez um hospital de campanha que ele não usou. As pessoas estão morrendo. As pessoas ficam 20 horas esperando um atendimento na unidade de pronto-atendimento. E o governo Zema fez e desmontou um hospital de campanha sem utilizá-lo. Então, é um governo que não coordena o enfrentamento à pandemia no Estado, com os municípios. Não coordena a aquisição de vacinas agora, que é a nossa saída, porque essa pandemia será superada com vacina. Enquanto não vacinarmos em massa a população, ficaremos nesse abre e fecha. E quanto mais abre e fecha, mais mortes vão se acumulando, mais pessoas contaminadas. Esse é o quadro. Por isso, a luta que o Sindicute fez, e continua fazendo, contra o retorno presencial das aulas, é fundamental. Eu fiz uma cronologia que eu questionei o secretário de Saúde em relação a essa questão das aulas. Porque o que aconteceu foi o seguinte, eu tenho aqui a cronologia e vou comentar com vocês. 24 de fevereiro, o governo anunciou a volta às aulas, que estava pronto para voltar às aulas presencialmente. E com isso, anunciou seis macro-regiões na Onda Amarela. Seis dias, seis dias depois, seis dias depois, ele criou a onda roxa, porque viu que nenhuma onda do seu arco-íris dava conta das restrições pelo colapso que Minas Gerais já estava em relação à pandemia. Ele criou a onda roxa e fechou duas regiões do Estado, que aí o fechamento é obrigatório. Sete dias depois, o governo Zema reconhece que Minas pode ter um novo pico da pandemia, cinco vezes maior do que o primeiro, nas palavras do próprio governo do Estado. Percebam, de um dia em que ele disse, estamos prontos para voltar às aulas, a onda roxa, foram seis dias. E desse da onda roxa para duas regiões, até reconhecer o caos do sistema e a pandemia descontrolada, sete dias. Imaginem se o governo tivesse retornado às atividades escolares presenciais em relação ao momento da pandemia que nós estamos vivendo. A situação do governo é de tanta ineficiência e de tanta responsabilidade que o mínimo, mínimo, que era coordenar um processo de vacinação, ele não conseguiu. A verdade, gente, é que o Brasil não estava preparado para vacinação. Vamos falar a verdade a ela. Como você tem um presidente negacionista, um estudo feito mostrou que das três mil normas relacionadas à Covid, elas foram analisadas e a avaliação é que o governo Bolsonaro ele contribuiu para a pandemia. As ações do governo não foram as ações que impediram o avanço da pandemia no nosso país. E aí, quando chega a vacina, nós que temos uma expertise mundial em relação à vacinação, porque a gente tem um plano nacional de imunização, o governo Bolsonaro não organizou o país para a vacinação. E aí acontece um processo completamente descoordenado, sem transparência, que resultou em uma comissão parlamentar de inquérito, que é a CPI, que foi instaurada semana passada, teve a sua primeira reunião ontem e terá a sua segunda reunião agora às 16 horas na Assembleia, cujo objetivo é investigar, além do não investimento do mínimo constitucional em saúde, investigar também como o Estado gerenciou, organizou o processo de enfrentamento da pandemia, em especial a vacinação. Porque foi um processo sem transparência, a gestão atuou sem transparência, o governo Zema atuou sem transparência e, portanto, a situação é tão grave que hoje a gente tem uma CPI que começa a investigar a atuação do governo Zema em relação ao enfrentamento da pandemia e nessa ineficiente política de vacinação, porque ele não conseguiu coordenar. É isso que nós estamos falando. Muito mais do que prestar atenção às listas é saber o que o governo fez. O governo não teve a competência de gerenciar, de organizar um plano de vacinação no Estado. Ele fez um grande marketing e achou que isso lhe bastava de logística. Então, entregava a caixa de vacina, aí tinha foto, o governador mesmo ia. Então, quer dizer, ele fez um plano de marketing dentro de um plano de logística, mas Minas Gerais não tem um plano estadual de vacinação. Nem isso Minas Gerais tem. Então, sim, a situação da gestão é muito grave. A forma como o governo Zema encaminhou esse processo, como é que explica Ricardo de Patos de Minas estar aqui conosco no meio de uma pandemia o governo começar a privatizar a gestão do hospital, que é o que enfrenta, é uma falta enfrentada por Patos de Minas. Como é que no meio de uma pandemia você tinha que fortalecer o sistema público e focar toda a sua política no enfrentamento dessa pandemia, você desvia para criar políticas de privatização da gestão hospitalar, da gestão da saúde no Estado. É o que nós estamos enfrentando. Então, assim, eu não consegui ser muito sintética, porque o quadro ele precisa mesmo de uma atenção nossa para demonstrar a gravidade dessa pandemia e do colapso que já chegou. Então, nós precisamos nos articular como grupo social, político que somos para enfrentar essa pandemia. E o enfrentamento a ela, além da vacina, das condições para as pessoas ficarem em casa, é necessário que a gente diminua as atividades nos nossos municípios. Se nós não diminuirmos, a pandemia continuará sem controle. E esse lockdown do Zema é um lockdown do fantástico mundo do Zema, porque você não tem um processo rígido de diminuição da circulação das pessoas, você não tem uma atuação articulada com municípios, cada hora você vê o município falando que não vai cumprir, e você tem um governador que começa a dizer bobagem, e no caso governador dizendo bobagem é criminoso, quando ele começa a incentivar um tratamento precoce que não existe. Esse é o quadro que nós enfrentamos, é o quadro de conjuntura imediata desse colapso que nós enfrentamos. A educação, nós vamos para o terceiro ano do governo do Zema e acho que uma questão que a caracteriza bem é o autoritarismo. A gente fala pouco sobre isso, a gente tem um perfil muito democrático, mas hoje, hoje ou ontem, a gestão Zema na educação é uma gestão autoritária. Eu nunca lidei com tantas decisões adversas ou sem escutar a comunidade escolar em relação às escolas como nós temos lidado. As escolas são fechadas, as escolas são diminuídas, sem que sequer a comunidade fique sabendo. É de um autoritarismo. a retirada de funções da escola. Como é que a escola não gerencia o horário do professor mais? se alguém me contasse que nós chegaríamos a esse nível do horário do professor ser centralizado e a escola perder autonomia até para isso, eu não acreditaria. Se alguém me contasse há 10, 15 anos atrás que isso não está acontecendo, eu não acreditaria. Então, esse perfil autoritário da gestão tem objetivos. Quando você tem a quantidade de memorandos e instruções, como as que hoje são publicadas, é uma pedagogia dos memorandos. Ele tem um sentido do controle, por isso tantos memorandos. A retirada da autonomia da gestão da escola. Eu lamento, as superintendências ainda não entenderam que elas estão perdendo também a autonomia. Você centraliza a tomada de decisão, você centraliza aquilo que antes era a escola que pensava, você centraliza isso num órgão central, e estabelece, sem conhecer a realidade da escola, políticas homogêneas, como se a educação fosse ser o lugar da padronização, da homogeneidade, e que, portanto, é um processo ferrenho, enorme, de controle. O diretor da escola não tem autonomia, o colegiado tem sido atacado na sua autonomia, o coletivo da escola é desconhecido como sujeitos, a comunidade escolar está sendo tratada como, eu ia dizer a palavra cliente, mas nem como cliente, porque o cliente na relação de consumo tem direitos, e nem como cliente a comunidade, ela está sendo tratada como algo que não precisa ser escutado. Aí, do triângulo, nós temos uma péssima experiência desse autoritarismo, que foi a situação da escola estadual Rainha da Paz em Araguari, com que desfaçatez a secretaria abriu mão de uma escola para entregá-la para o sistema de escola militar da polícia militar, que é o sistema do colégio Tiradentes. não escutou comunidade, não escutou profissionais, não escutou pais, não escutou nada, nem ninguém, nada, nem ninguém. E aí, junto com essa relação autoritária, você tem pautas que são da base dozena, a base de costumes, a base ideológica, que ele precisa alimentar para que ele tenha alguma base, alguma base política. A militarização entra exatamente nessa questão. Minas Gerais aderiu às escolas cívico-militares e aí os processos de escolha das escolas é tão cruel, porque a parte da ideia de que é um processo melhor, que vai trazer segurança para quem está nessa escola, mas é uma ideia excludente. Ela é excludente porque é um modelo para poucos. Eu não estou nem entrando no mérito do modelo, mas a educação não pode ter política que exclua. Você precisa ter uma política que seja inclusiva e que seja uma política possível para toda a rede. mas a escola cívico-militar primeiro é um modelo de exclusão, ou seja, nós vamos ter nichos, escolas escolhidas para serem cívico-militários. Ao cerceamento do debate, eu acompanhei a cronologia de uma escola estadual de contagem assustadora. A escola fez live com o deputado proponente da escola cívico-militar. Então, a ideia do contraditório, do debate mínimo para a tomada de decisão da escola foi completamente cerceado. Completamente cerceado. E aí, eles trabalham no imaginário da comunidade escolar e dos profissionais da educação, que é uma escola que terá melhores condições. O que eles não contam é que as melhores condições de salário serão apenas para os militares. O professor da educação básica não tem salário melhor na escola cívico-militar. quem assume a gestão pedagógica administrativa da escola é o militar da reserva em geral e que, portanto, além da sua aposentadoria, ele tem uma gratificação para atuar na gestão da escola. Não é valorização de profissional da educação, não vai valorizar a diretora da escola, vai valorizar o militar que passa a exercer sim função dentro da escola. se nós não estamos com o regime militar. Na verdade, nós deveríamos estar nos desfazendo dos resquícios dessa herança maldita do regime militar no Brasil, do período da ditadura. E você resgatar a possibilidade de que você tenha um modelo que inclua o militar é trazer uma herança da ditadura militar no atual momento que nós estamos enfrentando. Vamos enfrentar um outro debate nos municípios, educação domiciliar. Essa ideia vai ganhar força porque nós não vamos conseguir retornar com atividades presenciais nas escolas por agora. Não porque os governos não queiram, por uma pandemia descontrolada, porque se os governos pudessem eles impunham um retorno presencial independente da contaminação. Mas se acontecesse um retorno presencial em Marta, teria que fechar novamente em função da contaminação. Eu acompanhei municípios como o de Brumadinho e o sindicato fez um longo debate, apresentou dados, números, fez a discussão, o prefeito bancou o retorno presencial. Até que ele recebeu um ofício da Secretaria de Saúde relatando a ele o caos que a saúde do município estava e que, portanto, ele se viu obrigado pela realidade que o sindicato do sede Brumadinho já havia dito a ele, mas ele se viu pela realidade a suspender as atividades. Quem voltar vai ficar nesse fecha e volta. Não há condições da continuidade de nenhum retorno presencial, nenhuma atividade em massa nesse momento que o Brasil está com uma pandemia descontrolada e que, se nós não tomarmos medidas que eu tratei no meu ponto anterior, vamos continuar descontroladamente enfrentando essa pandemia. Então, eu dizia de que eles apostarão na educação domiciliar exatamente dizendo da responsabilidade, da opção, na verdade, de quem já está em casa, das pessoas, da família se responsabilizar então pela educação dos seus filhos. Isso vai começar pelo município, vai ter um movimento muito reorganizado apresentando projetos de educação domiciliar nos municípios. São projetos inconstitucionais, viu gente? O município não pode inovar em política educacional. A política educacional é uma política nacional e, portanto, não é possível inovar. Aí eu dou um outro exemplo e assim finalizo que eu já estou falando demais, estou cansando vocês. Um outro exemplo é a ideia de educação como serviço essencial. Estou vendo vários municípios apresentando essa ideia, projeto de lei, qual é o objetivo de ter leis dizendo a educação como serviço essencial. Não é para dizer da importância da educação, não, viu? Não se ilude. Quem quer transformar a educação em serviço essencial, quer transformá-la de modo que a educação não pare mesmo em catástrofes, em tragédia, como a que nós estamos vivendo na pandemia. Então, se nós tivéssemos na legislação a educação como serviço essencial, a escola continuaria funcionando durante toda a pandemia. A escola continuaria funcionando durante uma enchente. A escola continuaria funcionando com qualquer ossos surto relacionado à saúde pública. E a escola não teria férios, que é essa parte aí, quem está elaborando projetos sobre educação como serviço essencial, não tem dito. Porque a essencialidade é aquilo que não se interrompe. É aquilo que continua, é a prestação de um serviço continuado sem nenhuma interrupção. Então, assim, deixo esse ponto de atenção em relação a mais essa pauta relacionada à educação. E, por fim, dizer um pouco desse processo que nós temos feito. aí é um pouco prestar contas da nossa atuação parlamentar. Nós trabalhamos muito para que o governo do Estado suspendesse as atividades presenciais dos auxiliares de serviço e assistentes técnicas, suspendesse a entrega de material de PET e de livro didático exatamente pelo momento da pandemia. Então, na segunda-feira, eu soube do memorando circular no dia 29, na sexta-feira, quando na segunda nós encaminhamos solicitação ao governo da suspensão do memorando 29, na terça pautamos e denunciamos isso na tribuna da Atenção Na quarta, foi o primeiro dia do fechamento, eu passei amanhã visitando escolas em Belo Horizonte, demonstrando que elas estavam abertas, comunidade indo lá para os serviços que estavam sendo prestados, fizemos muitas denúncias, sei que o sindicato também fez o seu papel, atuou, e aí, na quarta-feira à tarde, o governo suspendeu as atividades presenciais. Mas só de termos começado a quarta-feira sem que a secretária tivesse dado um comando sobre isso, foi absurdo. Gente, eu recebo várias notícias de grupos de escola que estão sendo todos contaminados, eu recebi, tipo, ontem uma notícia, uma testou positivo, cinco estão aguardando confirmação, seis testaram positivo, auxiliares de serviço da mesma escola. Nós estamos lidando com o vírus, parece que as pessoas mataram muitas aulas de ciências, de biologia, porque elas não compreendem o que é uma pandemia, o que é uma epidemia, o que é uma pandemia, e forçam as atividades nas escolas. A questão da designação me preocupa muito, porque o processo está cheio de irregularidades. Eu entreguei ao Ministério Público na última quarta-feira um dossiê com exatas 833 denúncias, com nome, com a situação, dizendo das questões que aconteceram de forma irregular na designação. Dados da própria secretaria, em reunião com o Sindyute, 1.800 pessoas foram encaminhadas para vagas que não existiam. Só isso, só isso mostra que o processo está irregular, porque aí a contratação tem critério. Eu posso concordar, posso discordar, eu tenho minhas opiniões a respeito, sempre tive das resoluções de designação, mas daí até um processo em que o critério estabelecido não é seguido, aí é irregular. A administração pública prima pela transparência e pela impessoalidade. Então, nós entregamos ao chefe do Ministério Público, o procurador geral, de modo que ele também possa tomar as providências que julgar necessárias. Antes disso, já tinha feito um relatório encaminhado à secretária, que não deu muita bola. Lamentavelmente, essa visão autoritária impediu o governo Zema de fazer as correções necessárias no processo que não teria tido nenhum problema. Não teria tido nenhum problema ter feito as correções, não é? É, resolver o problema. É isso que a gente espera de gestores, de líderes que nos liderem, que resolvam os problemas. Você não pode ignorar uma crise, você não pode ignorar uma irregularidade do serviço público. Tem que resolver. E eles ignoram. A relação é tão autoritária, tão arrogante, que eles acham que eles estão fazendo tudo certo e nos ignoram. Então, assim, algumas coisas dessa luta imediata, eu falei bastante, vocês me desculpem, mas esse é um panorama geral das questões que nós temos enfrentado. Então, deixo aí as minhas considerações e essa, mais uma vez, eu vou reforçar a necessidade enorme de nós cuidarmos e cobrarmos dos gestores as ações necessárias para o enfrentamento da pandemia. O que está sendo feito no Brasil e em Minas Gerais é insuficiente. nós precisamos fazer mais para controlar essa pandemia. Então, deixo meu abraço aí para vocês e votos de boa atividade e boa reunião. É isso, Elane e Maria Helena. Tchau. O que é isso?